Outro alimento líquido que eu trago para vocês, e esse eu sei que é bem polêmico, porque todo mundo entende que isso é muito saudável, muito saudável, todo mundo fala que isso é muito saudável, mas quando nós falamos em suco de frutas, eu quero contar para vocês o que um grande sábio professor meu disse, que Deus inventou a fruta, ele entende, ele colocava da seguinte forma, que Deus criou o veneno, veio o veneno, que seria a frutose da fruta, junto com a fibra, que seria o antídoto, então foi criado nessa junção, ou seja, estão ali, veneno está grudado no antídoto, Mas o homem, muito inteligentemente, criou o liquidificador, e ele fez o que? Ele separou o veneno do antídoto, então ele libertou a frutose e tirou as fibras, e o que acontece quando você toma um suco de frutas? Diferentemente de comer uma fruta, exemplo, uma laranja, um suco de fruta já vem com uma quantidade muito maior, 3 ou 4 laranjas, sem dúvida nenhuma, uma quantidade maior, Considerando vitaminas, minerais e fibras, e as fibras se pedem na liquidificação, você tem uma quantidade maior do carboidrato da fruta, disponível no suco de frutas, entrando no processo de aumento da insulina, acúmulo de gordura, e impedindo que você emagreça principalmente. E tem que prestar muita atenção, porque frutose se acumula muito no fígado, e aí vem, eu não consigo emagrecer, qual que é a frequência que você deve consumir o suco de frutas? Idealmente, o mínimo possível, é o mínimo possível. Ah, e se você está no peso? Certo, está tudo certo, o que você ingere, você metaboliza, Isso vale para quem está fora do peso. E sem falar, falando de intestino, que todos os benefícios das fibras que você tem, que você deveria ter, você perde quando você liquidifica as suas frutas. Então, não vale a pena. E aí vem, certo, mentora, eu tirei o suco, E o que é que eu vou ingerir no local? Para substituir? O que é saudável, de fato, né? Água, chás e café, sem exagero, na dependência da metabolização de cada um. Chá também, certo? Chá também depende da metabolização. Mas aí você me pergunta, e frutas? Frutas pode? Depende? Você está no peso? Você treina? Não está com gordura abdominal? Está tudo certo? Frutas, tem vitaminas, tem minerais, tem fibras, vão te beneficiar. Está tudo certo, o teu metabolismo está funcionando. Agora, você precisa emagrecer? E você já fez tudo, mas você ingere duas, três, quatro frutas? Presta atenção. Que a fruta pode estar sendo o fator bloqueador, limitador para o teu emagrecimento. Se você for me perguntar, e que frutas? Se eu quiser comer alguma? Frutas, quanto menor a quantidade de frutose, quanto menos açúcar, melhor. Quais as que tem menos? Abacate, coco, morango, por exemplo, essas tem menos, menos, menos. Quais que tem um pouco mais? Maçã e pera. Sim, mais. Mas, você pode pesquisar que, dependendo da fruta, você tem uma maior absorção. E é o que eu digo sempre. O que tem que ficar claro? O suco de frutas, se você pensa em emagrecer, ele não vai te ajudar. Frutas, se você está no peso e não abusar na quantidade, ótimo, opte pelas frutas que não tenham índice glicêmico tão elevado, a não ser que você treine. Agora, precisa emagrecer? Tirei o suco, sobrou a fruta, não está emagrecendo? Provavelmente, você vai ter que reduzir a quantidade de frutas também.